E aí, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje tá um pouquinho diferente, né? É uma só pra falar No vídeo de hoje a gente vai tentar imitar umas fotos de casal Muito top, que a gente viu aqui na internet Também E tirar a máscara E é isso, não tem muito o que falar Vamos lá Vamos lá começar Agora a gente vai fazer a primeira foto E a primeira foto tá passando aqui na tela Aí o casal tá com as blusas iguais Aí a gente ia colocar uma blusa parecida, né? Tipo, a mesma cor Mas a gente decidiu que vai tirar o cabelo do Flamengo Pra usar a nossa criatividade também Porque a gente resolveu que nessas fotos a gente vai Se precisar, a gente vai modificar algumas coisas Pra também ficar um pouquinho pra gente, né? E é isso E a gente vai tirar agora E assim que... Vamos ver como é que vai ficar E vocês vão ver aí na tela Dois mil anos depois Então, gente, a gente acabou de bater a primeira e a segunda foto Pagamos a maior vergonha do mundo Verdade Porque aqui na rua É muito movimentado Lá onde se casar com a foto Foi num canto bem apropriado Não passa carro nem nada Mas aqui na rua Mesmo em momentos de quarentena De pandemia Muita gente aqui na rua Muita gente tem carro Tem móveis Muitos vizinhos Tá tudo na passada Tem deles que é de máscara, né? Casar com a pandemia Mas mesmo assim Vão pra rua Que não era pra estar acontecendo isso E a gente não queria estar, tipo Na rua há muito tempo Por conta da pandemia Porque aqui na minha rua Já tem casos Então foi uma coisa bem rápida Porque a gente precisava estar com máscara Mas a gente bateu aí E a gente vai botar aqui na tela agora O resultado da primeira foto E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam que ficou parecido? Se não ficou parecido muito, gente É por conta que Como eu já expliquei Aqui na rua Foi um sacrifício pra tirar A gente pagou maior vergonha Os vizinhos tudo olhando Mas ficou esse resultado É, mas rindo porque Tipo, é conhecido a gente, entendeu? Óbvio, né? Aí, tá passando aí na tela, né? Como você já falou Comenta aqui embaixo Qual foi a foto preferida de vocês, tá bom? E a segunda foto Foi com a mesma roupa da primeira Que era a roupa do Flamengo, né? A gente retirou também Foi um pouco mais fácil Vai estar passando aqui na tela também Só que a gente modificou Porque lá esse casal Ele está, acho que é num clube, né? No campo, né? Não, no clube No clube de futebol E eles estão com a camisa preta E com o número atrás Só que a camisa da gente tem o número O mesmo número, né? E o nosso nome Aí modificou um pouquinho Porque a gente não tá no clube A gente resolveu fazer na rua mesmo Mas vai estar passando aqui na tela também agora E a gente gravou, né? Também como vocês podem ver aí Que foi difícil também Mas a segunda foi mais fácil Do que a primeira Aí agora a gente vai pra terceira foto Que é essa que vai estar passando aqui na tela agora Que é um pouquinho mais fácil Que é o menino Com a menina aqui Nessa mão aqui Aí a gente mudou a roupa Porque essa roupa aqui Que a gente tá É das outras fotos Que não precisa ser a roupa igual Aí a gente vai precisar de moletom, né? Já peguei o meu moletom A gente não tem moletom da mesma cor Aí o meu é rosa E o de Matheus é verde Mostra aí E o de Matheus é verde Aí a gente vai precisar de moletom E eu acho que tem duas fotos Que a gente vai usar moletom Então vamos lá A gente vai ter que estar se arrumando aqui Aí na foto, né? Que a gente vai usar a minha celular aqui com a foto Na foto o menino tá com a moletom azul E a menina com esse moletom aqui Só que a gente não tem um moletom assim, né? Então vai ter que ser assim mesmo E o meu é rosa Então, gente A gente acabou de tirar a terceira foto Tá a terceira? A gente acabou de tirar a terceira foto Vai tá passando aqui na tela o resultado E aí, vocês gostaram? Eu achei que não ficou tão parecida Por causa dos blusões, né? Dos casacos Porque o blusão lá era diferente E a gente não tinha o blusão igual, né? Mas a gente gostou do nosso jeito mesmo E é isso Agora a gente vai pra quarta foto Tirar a quarta foto agora A gente vai pra quarta foto Que a gente achou muito bonita Não sei se vai dar trabalho pra tirar Mas acho que todo mundo já viu essa foto Que é a famosinha da tela do celular, né? Que você usa dividindo com a pessoa que você ama E vamos lá tirar essa foto A foto, eu acho que você é normal Você tira a foto normal E depois parte ela no meio E bota ela na tela Vamos ver como é que vai ficar Vamos finalizar a quarta foto Deu um pouquinho de trabalho Porque a gente não tava conseguindo fazer aquela Assim, aquele negócio assim Mas a gente usou a nossa criatividade E colocou do nosso jeito E eu achei que ficou muito bonito A gente fez várias Vamos colocar umas duas aqui na tela E agora a gente vai colocar no nosso celular E vamos tirar a foto de outro celular E vamos colocar aqui na tela Como foi que ficou no celular Deu um pouco de trabalho pra gravar Por conta que Assim, gente Sempre dá trabalho pra gravar, entendeu? E essa é a do skate A última foto Vai passar aqui na tela agora pra você Ficou top Gostei É, ele gostou Eu não achei muito bonito Por conta que eu tava sem sapato Porque eu tava com preguiça De colocar sapato E ele também A gente Coisa sem sapato A gente tem o nosso jeito Mas ficou bom E cada um faz seu jeito Usa sua criatividade E eu acho assim Que a gente tem que colocar um pouco da gente Porque se for só pra imitar Vai ficar uma foto que outra pessoa criou Entendeu? Bota um pouquinho de vocês Junto E eu quero que vocês tentem fazer Uma dessas fotos E marca a gente lá no Instagram Que vai estar passando aqui na tela Que a gente vai repostar, tá bom? E comentem aqui embaixo Qual a foto que vocês mais gostaram Comenta aqui embaixo Se foi a 1 A 2 A 3 A 4 Ou a 5 5 fotos Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo E deixarem like aqui embaixo Deixarem muito like A gente vai trazer a parte 2 Só que aí na parte 2 A gente vai trazer um Criando Fotos Stories Que é eu e o Matheus Que a gente vai criar Não vai pegar a foto Que tá na internet É A gente vai criar E se vocês gostaram Da ideia Bota aqui embaixo Comenta tudo aqui embaixo E foi isso gente O vídeo Se inscrevam no canal Deixem embaixo Deixem like Compartem com amigos de vocês Pra eles verem Conhecer a gente E também fazer as fotos Né gente Porque foi muito legal Fazer essas fotos aí Foi muito legal Imitar as fotos Eu gostei bastante A gente riu bastante Que deu trabalho Algumas fotos Mas foi bem rapidinho E a gente riu muito Riu muito Já tava ficando Até com a dona barriga De tanto rir Tchau Então foi isso Foi isso Beijo Tchau 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 Tchau